Menor rei tá na voz daquele jeitão Medre exclusivo pra tropa do marreta Tropa do urso, tá ligado? Então pega a visão, parceiro Esse medre é pra tropa do pivete Do 18 Esse é o trem louco Preparado, é melhor, sai da frente Fuzil na mão e na cintura Vários pente Corre culpa, vou tá mais forte pra frente Retornamos fortemente Só, só, só Menor experiente Mostramos que o barão é lobo Mal eternamente Saudades da mamãe Parar de trelinhar de frente Hoje o morador ficou Contente É Se toca tá na cara Que vocês perdeu Quando nós chegou O morador só agradeceu E quem tenta o peito O bonde se fudeu Parece que não entendeu Que a barão agora é do marreta E ponta, ponta, aqui tá dois, tá vermelhão Forma a conexão É o marreta e o urso É o marreta e o urso Nós foi na barão e fechamos o quadrado E quem passar do trilho vai ser instalado Ele não volta nem com a ajuda do blindado Ou uu uuuu A meta é a chacrinha O uu uu uuuu A próxima estação do trâのは descontrolado Quem bater de frente vai ser atropelado Onde a tropa doma e pisa a irmã sai voado Oh, 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 é o marreta e o urso Mas foi no batom e fechamos o quadrado Quem passar do trilho vai ser instalado Ele não volta nem com a ajuda do blindado Oh, 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 a meta é a chacrinha É a próxima estação do trem descontrolado Quem bater de frente vai ser atropelado Onde a tropa doma e pisa a irmã sai voado Onde a tropa do marreta pisa a tropa do urso pisa A irmã corre pra longe, não tem jeito Eu sou da tropa do urso que não deixe inimigo vivo Nossa vida é louca, mas nós é bandido Pra não morrer na miséria eu sobrevivo no perigo Nossa vida é louca, mas nós é bandido Já perdi vários amigos e eu choro pensando nisso Nossa vida é louca, mas nós é bandido Sou amigo do morador do estado, sou inimigo Nossa vida é louca, mas nós é bandido Sou menor louco de raça, bate de frente, lança massa Por isso que é barão É a faixa de Gaza, aqui é área de risco Só faixa preta na pista, nós segue a doutrina Levando o crime na risca, mas o bagulho é doidão Nosso ritmo é frenético Em vacilão é alemão, é ataque soviético Falsos cria, não se cria, fracos no crime não tem beijo Tira de G3 é remédio, pra aqueles que não espetam as leis Apenas o tempo faz, as caras caem do rosto E quem tenta passar pena, ou onde vai passar fogo? Depois de maior sufoco, hoje o bagulho tá bom Pra perder amigos pra morte, outros irmão pra prisão Liberdade pros privados, saudade dos que se foram Vida longa por da pista, inimigos que se foram Liberdade pros privados, saudade dos que se foram Vida longa por da pista, inimigos que se foram Eu sou do bonde do maeto, que não deixe inimigo vivo Nossa vida é louca, mas nós é bandido Pra não morrer na miséria, eu sobrevivo no perigo Nossa vida é louca, mas nós é bandido Já perdi vários amigos, eu choro pensando nisso Nossa vida é louca, mas nós é bandido Sou amigo do morador, do estado sorino e mil Nossa vida é louca, mas nós é bandido Mas nós é bandido Por onde quer que eu vá, vou portar meu AR Eu posso abraçar minha família, mas eu nunca posso largar o meu fuzil Eu ando sempre atento, sei que a guerra pode estourar a qualquer momento Mas nós tá pesadão Sou soldado do comando e não posso falhar Nossa meta é ver o rio todo vermelhar É onde guerra do civil, nós vai avançar A bala, o que já tá doido, só falta a chacrinha A covante, a caixa d'água, vai vermelhar Tropa do MRT e do USO do PH O R10, tá saindo só rajadão Marreto encomendo armamento e munição AK-47, cospe 75 Essa é tropa do USO, só sujeito bandido Canta G3 e o AR de tambor Explode granada, dá poadão de meia-dois Eu quero ver quando aponta o 50 cantar Com o alemão da chacrinha vai sobrar Nós tamo na guerra, é pelo civil Tropa do Marreta vai sempre manter É o espitigo do urso que vai sustentar Conexão é o Lins e o PH Tô de fuzil de unita, pente de tamborzão Colete a prova de bala, granada e munição Se tu sonha com 18, tu acorda no outro dia Sem a covante, a caixa d'água, o Jordão E sem a chacrinha Pra todos os irmão que tá privado da sua liberdade, né mano? Mano Marrita, Mano Massim Mano FB, Mano CL Senorose, o papo é reto é um só E o ritmo é esse aqui, ó Eu aqui sofrendo atrás das grades Sonhando com a minha liberdade As vezes parece que o tempo anda pra trás E minha família tá sofrendo o tempo todo O meu menor já tá garoto Cresceu longe da presença do seu pai Não sei se eu vou voltar pro crime Caso meu alvará chegue Se nessa vida o que eu sei É apenas traficar Não sei se eu vou mudar de vida Cair pro mundão e trabalhar Mas de uma coisa eu sei Pra cá não quero voltar Eu quero me livrar dessa prisão Sou aqui, não é vida pra ninguém não O tempo passa O tempo passa aqui em câmera lenta Eu sofrimento cada vez aumenta Eu choro pensando na minha família Saudades aumenta a minha agonia Um dia eu vou embora daqui Ou o sofrimento todo vai ter fim Será que eu vou dedicar pra todos os amigos que se foi? Bateu saudades Eu lembrei do amigo que se foi Tenho saudades Mas foi isso que o destino propôs Eu não entendo Meu amigo foi lá morar com Deus Eu tô sofrendo Desde que eu soube que você morreu Mas não vai te esquecer Volta logo pra nós Muita falta vai fazer E isso nos destrói Eu lembro de você Lembro da tua voz Aqui nós ama você Valeu, menor Os cria que ama você E o menor rei te ama também Muita falta tu vai fazer Valeu, menor Valeu, menor Agora tu não tem Nós não encontra uma saída Eu começo a chorar Olhe por nós Daí de cima Pra sempre Nós vamos te amar Os cria que ama você E o leuze te ama também Muita falta tu vai fazer Muita falta tu vai fazer Igual vocês aqui Nós não tem Nós não encontra uma saída Nós começa a chorar Olhe por nós Daí de cima Pra sempre O menor E vai te amar Tchau 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 Obrigado.